Mãozinha pra cima assim, ó Tu lembra da gente no quarto fazendo maldade Várias posições, vários modos, várias sacanagens E agora tu vira a cara e nega que conhece Por dentro do seu corpo, sei quem tá pedindo, repete Que o meu rapapá, tu não esquecer Lá no meu queixê, da perna tremeu Falava não, para não, para não, para malandro Chamava meu vulgo bem alto, gemendo e xingando Baby, já tô alteradão Foi várias caipinhas de limão Tô quase caindo no chão Acho que a mesa era caído, seu baby Já tô alteradão Foi várias caipinhas de limão Tô quase caindo no chão Mas eu confia, a mesa era caindo, seu A gente no love quente pegando, até de manhã Seu olho azul virando, aí eu virei pan A gente no love quente pegando, até de manhã O nome dele é Henry Freitas Chão de avião, Fortaleza Chão de avião, Fortaleza Chão de avião, Brasília No meu rapapá, tu não esqueceu Lá no meu queixê, sua perna tremeu Falava não, para não, para não, para malandro Chamava meu vulgo bem alto, Fortaleza São nós, são nós, são nós, são nós Tô quase caindo no chão Mas eu queria mesmo Baby Já tô alteradão Foi várias caipinhas de limão Tô quase caindo no chão Quem tá comigo hoje é o chão de avião A gente no love quente pegando, até de manhã Seu olho azul virando, aí eu virei pan A gente no love quente pegando, até de manhã Essa é a terapia com o comandante Mãozinha pra cima, senhor Oi, oi, oi Henry Freitas Chão de avião Essa é a terapia com o comandante Mais barulho com o comandante Fortaleza Obrigado Esporte preferido dela é da perdida do imbacilão Já tô sabendo Ela arranca o teu sim até quando você quer dizer não Então vai vindo Grandona Igual a vontade de se mover Doidona Igual a loucura que eu quero fazer Já que tem país que é vamos jogar gasolina É burba É pega fogo, nós toma no meu capopo O corpo, o corpo vira oi Mua perna vai tremer No corpo a pouco, cada volta é um papo Os vizinhos vão ficar doidos Com o barulho do piazer É pega fogo, nós toma no meu capopo O corpo, o corpo vira oi Mua perna vai tremer No corpo a pouco, cada volta é um papo Os vizinhos vão ficar doidos Com o barulho do prazer Mulher Vai pegar fogo Nós dois lá no meu capot Vocavo, vocavo, vira olho Tua perna vai tremer No corpo corpo, cada foga é um pat próximo Os vizinhos vão ficar doidos Vão barulho do prazer Vai pegar fogo Nós dois lá no meu capot Vocavo, vocavo vira olho Tua perna vai tremer No corpo corpo, cada foga é um pat próximo Os vizinhos vão ficar doidos Vai pegar fogo Mulher, olha o barulho do amor Olha o barulho do amor Querida, olha o barulho do amor Olha o barulho do amor É só botada, 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 botada É só botada, concentrada, arrebenta no tom É só botada, concentrada, arrebenta no tom Faz barulho, Fertaneiro Muito barulho pro Pedro Sampaio, GDW É por isso que eu digo, uma liga, é uma liga e freita O 12, Natanzinho Lima, toca que eu quero ouvir É minuto recente, tá se aventurando em novos ambientes Mente que nem sente, que já esqueceu do nosso pra sempre Nessa boca não presta, eu sou vilão, sei o que é que na nossa relação Foi vacilão, mas fala logo a verdade do seu coração Esqui, cadê que ela fala? Que ela liga em plena três da madrugada Embriagada quando volta da balada Leitro na mão e sem as amigas da farra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? Que ela liga em plena três da madrugada Embriagada quando volta da balada Leitro na mão e sem as amigas da farra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? É cor e garçeta, tem feitas Do 12, meu patrão É o filho do Fior e o filho do Nestor Torrando tudo, ladrão Na sua boca eu não presto, eu sou milão Só eu que ri na nossa relação Foi vacilão, mas fala logo a verdade do seu coração Do 12, cadê que ela fala? Que ela liga em plena três da madrugada Embriagada quando volta da balada Leitro na mão e sem as amigas da farra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? Que ela liga em plena três da madrugada Embriagada quando volta da balada Leitro na mão e sem as amigas da farra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? Ai, delícia! Torrando na mão e sem as amigas da farra Embriagada quando volta da balada Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? Que ela liga em plena três da madrugada Embriagada quando volta da balada Leitro na mão e sem as amigas da farra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? Me fala qual é o seu perfume E ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que o meu beijo quer morar Ir nas curvas do seu corpo Ibadir a contramão Tá de frente com seu peito S.O.S. coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Eu voei o tempo demais Deixa eu pousar em você E nas curvas do seu corpo Ibadir a contramão Tá de frente com seu peito S.O.S. coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Eu voei o tempo demais Deixa eu pousar em você Estúdio Zé R10 Onde a terapia grava O melhor som que você já viu E é hoje, hein? Galera do 085 Alô, Matuê Alô, Matuê Alô, Matuê É a 30, cara Eu tô me perda há um tempo Dizem que esse é o momento Pra fazer meu corre virar Olhando pra trás eu me lembro Tempo difícil passar nem novembro Que isso conta só pra gastar o tempo De peça em peça eu já fazia virar De peça em peça eu já fazia virar Seguendo o cheiro do queso Tirando a única coisa que eu vejo Vou ganhar mais e ganhou sertanejo Tem revendedor de green, botou uma boca pra vender fininho Agora só vou trabalhar com o varejo Com dois giros para o alto, em recotação aos irmãos que nos faltam Aos que se foram ou foram pegos do mato Já já nasci, encontra do outro lado, isso é fato Tô jogando um bilo no carro Parece inacreditado Faz uma casa lotada, nossa evolução matada Seguimos inabalado, escrita pra um no comando na linha de frente Vivendo tudo que eu quis, conhecendo o norte e sul do país Sabendo que todo tempo ia me recompensar Tu não acredita em mim, agora eu tô de férias, só tomando linha Quando eu não tô no topê, quem me colou pra me fortalecer? Ah, eu tô me empenhando há um tempo Ah, disse que esse é o momento, vai fazer meu corre virar Olhando pra trás eu me lembro, tempo difícil passado em novembro Quentos contos só pra gastar o tempo De pressa em pressa eu já fazia virar De pressa em pressa eu já fazia virar Eu tô com R10, agora eu tô pra gastar De pressa em pressa eu já fazia virar É a ruba Quem me fez da... É da terapia que as gols tão Toca, toca, toca que eu quero ouvir Tendo feitosa Me apaixonei por uma loirinha tatuada Quarenta e três, ela bebe que nem bebe água Cada gosta de um doce, só que não achando ela late Eu tô amando ela, e ela manda essa cantagem Gosto é de sentar, só recomendo tudo, não se apaixonar Ligando agora, caminando o celular Deixa gravando, bota, bota, bota Gosto é de sentar, só recomendo tudo, não se apaixonar Ligando agora, caminando o celular Deixa gravando, bota, bota, bota Gosto é de frente de costa alta, bota, bota, bota Gosto é de frente de costa alta, bota Gosto é de frente de costa alta, bota, bota, bota Bota, 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 bota Me apaixonei por uma loirinha tatuada Para entender se ela é pique nem bebe água Ela gosta de um doce, só que não é chocolate Eu tô amando ela, e ela amando essa cantagem O gosto é de sentar, só recomendo que eu não sei se apaixonar Ligando agora que eu não lavo o celular Deixa gravando e vou, vou gravar meu amor Prepara que eu tô gravando tudo mais O gosto é de sentar, só recomendo que eu não sei se apaixonar Ligando agora que eu não lavo o celular Deixa gravando e bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Quando ela fala adeus, o adeus não volta atrás Entre amor e a solidão, ela namora a paz Ela perdoa o tombo, mas não esquece a queda Sorte se ela não devolver na mesma moeda Vai pra academia e posta pago, pra movimentar os comentários Ali ela faz a seleção, se ela leva pra vida ou leva pro quarto O signo dela é vida louca, mas não é qualquer beijo que tira sua roupa É ela, a dona da porra do coração dela É ela, que paga suas contas e seus combos de festa É ela, que escolhe os caras que pega e quem me der É ela, que te chama de vida, mas a vida dela é dela É ela, tudo vira terapia do sentimento É mais uma de refreta Ela perdoa o tombo, mas não esquece a queda Sorte se ela não devolver na mesma moeda Vai pra academia e posta pago, pra movimentar os comentários Ali ela faz a seleção, se ela leva pra vida ou leva pro quarto O signo dela é vida louca, mas não é qualquer beijo que tira sua roupa É ela, que paga suas contas e seus combos de festa É ela, que escolhe os caras que pega e quem me der É ela, que te chama de vida, mas a vida dela é dela É ela, que escolhe os caras que pega e quem me der Olha, olha aí Olha aí, olha aí Cuida essa história Decide o que cê quer da sua vida Tô precisando saber pra poder levar a minha O ponteiro desse amor marca pouca gasolina Me beija de qualquer jeito, quase nunca é de língua Troquei no seu corpo e ele não me respondeu Fingiu que não me conheceu Seu coração tá querendo virar a cara pro meu Estratégia pra me deixar me ignorar Fazia parte, cê queria que eu terminasse Pra saudade me cobra mais tarde Não vai ter olhar de chá Não vai ter olhar de chá Se não me quer, deixa eu de lado Se for sair, deixa claro Se é fim ou intervalo Pra quando eu tiver com alguém nos amassos bem dados Cê não vem me enchendo o saco Um ponteiro desse amor marca pouca gasolina Me beija de qualquer jeito, quase nunca é de língua Troquei no seu corpo e ele não me respondeu Fingiu que não me conheceu Seu coração tá querendo virar a cara pro meu Estratégia pra me deixar me ignorar Fazia parte, cê queria que eu terminasse Pra saudade me cobra mais tarde Pra saudade me cobra mais tarde Não vai ter olhar de chá Se não me quer, deixa eu de lado Se for sair, deixa claro Se é fim ou intervalo Pra quando eu tiver com alguém nos amassos bem dados Cê não vem me enchendo o saco Pra quando eu tiver com alguém nos amassos bem dados Cê não vem me enchendo o saco Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu tiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorrisos Tem um sem graça que me tira o juízo Exagerado E aquele depois do amor me pedindo um abraço Você desperta o lado meu que é só seu Eu desperto o lado seu que é só meu É só meu E quando chego perto dessa boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica Ei, 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 ei E a turma do forró no ordeiro E a turma do forró no ordeiro Ah, não sei o que falar Difícil acreditar Tô sozinho Ah, não sei o que dizer Como é que eu vou ficar sem carinho Logo agora que eu te amo demais Você vem pedir pra te deixar em paz Pra te esquecer, seguir o meu caminho Diz pra mim o que é que está acontecendo Você tá feliz e eu aqui sofrendo Ontem plantei flor e só colhi espinhos Mas tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Rapaz, te dá, porque eu não te terei Amor e carinho como eu sempre sonhei Tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Rapaz, te dá, porque eu não te terei Amor e carinho como eu sempre sonhei Ah, é tão difícil para mim Saber que o nosso amor está morrendo Ah, como é que eu vou viver assim Tão longe de você Estou sofrendo Olha, mas tá tudo bem Olha, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Rapaz, te dá, porque eu não te terei Amor e carinho como eu sempre sonhei Tá, 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 tá tudo bem Tá tudo lugar O brilho da alumínio é um cara legal Rapaz, te dá, porque eu não te terei Amor e carinho como eu sempre sonhei Ah, não sei o que falar Difícil acreditar Tô sozinho Amor e carinho como eu sempre sonhei Tá do salário Ah, ainda ninguém Ah, care que eu já vi Agora que eu tô bem Toda querem sair comigo Me apropaia de raça Viciada em perigo Bom, aprende que viver Diz de logo absoluto, não fala meu nome Se não explana muito Não fala meu nome, se não explana muito Sabe qual é meu nome, né? Eu errei É a terapia, meu filho Hoje Music, Ultra Promoções, R&L Estúdio Agora que eu tô vendo, desce, eles saem comigo É a tropa de raça, viciada e perigo Tu aprende que viver é diferente de estar vivo Nós é ima de problema, não pode rolar Desculto pra fluir no natural Diz de logo absoluto, não fala meu nome Se não explana muito Nós é ima de problema, não pode rolar Desculto pra fluir no natural Diz de logo absoluto, não fala meu nome Se não explana muito, não fala meu nome Se não explana muito É da terapia que elas gostam Derruba Que espete Junto com a terapia Henrique Freire Ah, terapia Que você pediu Chegou Toca que eu quero ver, vai Vai Eu ativei o modo Foda-se a putada e a minha guarda Se ex fosse bom Eu ainda namorava Malditado e ex me ligando de madrugada Se arrependeu quando a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta Então se prepara que o Henry te bota O que é que tu pede que ele não faz Ela é safada, bandida, fogosa Tá sempre tomando o impedimento Mas Ela é maluca e o Henry muito mais Ela é maluca e o Henry muito mais Regi da terapia Pris do alumínio Homeplay Niquinha Eliel Ero Pintosa Segura meu filho Eu ativei uma do foda Se a putaria me aguarda Se ex fosse bom Eu ainda namorava Malditado e ex me ligando de madrugada Se arrependeu quando a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada Joga! E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta E dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta Então se prepara que o Henry te bota O que é que tu pede que ele não faz Ela é safada, bandida, fogosa Tá sempre tomando o impedimento Mas Ela é maluca e o Henry muito mais Ele é maluca e o Henry muito mais Caiu tecla CDs Pendo CDs Fungindo o cavaco Assis.com Abre a CDs E ter gravações Atrás de downloads Todo mundo junto com a terapia Falou Pendo Feitosa Olha a terapia Toca que eu quero ouvir O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Ela quer transar Me chamou pra fuder Quer se aventurar É uma noite de prazer Quer fumar um ice Quer curtir Quer beber E é só DCT Machuquei, machuquei Machonada parte Ela geme bem Me pega em reflê Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro Empurra, 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 empurra Vou voltar, vou voltar Vou voltar pra te machucar Vou voltar pra te machucar É que as amigas me falam Como é que eu vou É que o que eu vou Ele bate Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ele bate Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai É que eu disse Tu tem o dó de que cada, que cada, que cada, que candor De que cada, que cada, que candor É que hoje tem baile e certeza vou tá lá Todos os caminhões te levam pra RDA Posta foto com as amigas que vai tá lá pra nos trombar Eu sei Um convite desse certeza não vou recusar É que eu te saudei, lança pro ar E que eu te caduquei, foi sem barato Tu tem o dó de que cada, que cada, que candor Henry Freta Mb. Mil por cento 5.0 Mb. Condução Henry Freta está na área O acesso da favela Tá com a vontade no cate Bota na teca dela E o Henry tá na área No acesso da favela Tá com a vontade no cate Bota na teca dela De bota na teca dela Derruba A pena que eu tô pela sexo Ninguém nós quer sucesso Mas praticantes da foda Hoje é dia de sexo Base já tá no esquema Algo não é problema Bota a tamela calcinha Que hoje vai valer a pena No pico e beber Tu já sabe o macete Hoje a tropa da mulher É resistência do cacete No pico e beber Tu já sabe o macete Hoje a tropa da mulher É resistência do cacete Iago Cavalcante é nome dele Toca que eu quero ouvir Música show Líder da música Minuto da música Alô Iago Arras Se tem bari no serrão Já sabe onde é o cito Henrique Pretais Malvatão Foi ele quem convocou O nós do pente é certo Sem sentimento de amor Comprovista é com a minha É, tá porra ralado Se tem bari no serrão Já sabe onde é o setor O homo é malvatão Foi ele quem perguntou O nós do pente é certo Sem sentimento de amor Comprovista é com a minha tropa O papel já te confirmou Se quer cair com o popô Na minha tropa E já que você duvidou Do que seu capa Se tem bar certo Depois do baralê Se tem bar certo Depois do baralê Se quer cair com o popô Com a minha tropa E já que você duvidou Do que seu capa O Luiz Paula tava no baralê Eu recebo ele O meu pai Eu recebo ele O meu pai Eu recebo ele 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 Eu comei ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou Por mim E de cima da cama Se não de cacete Nasce, rega o pau do jeito, então gemendo o pastinho Atenção senhoras e senhores Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga 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 tudo Quando a minha doidada porra Ela só quer fuder no escuro E na hora do amor Ela pede, apaga tudo A minha doidada porra Ela só quer fuder no escuro E na hora do amor Ela pede o que? Vai, vai Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Atenção senhoras e senhores Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Atenção senhoras e senhores Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Lucas Alcântara, é o nome dele É buba! Ultra promoções, alô Fofão, Fofio Rafael de Lima, Fábio Cebolinha Alge Music, Lea Major, Rit Segura a ideia Eu adoro o beijo E você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo aí na proteção de tela do seu celular E você usando letra G no seu colar Eu não tô me achando, eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu não tô me achando, eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Uh, 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 o nosso primeiro beijo Uh, 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 o nosso primeiro beijo 4 horas da manhã Online há 20 minutos Se não jogar agora você nem perdeu Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu vou seguir as regras do jogo O seu online nunca vai ver meu escrevendo Se me manda um tarifo Eu respondo Tô sim É o que você tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso Já era todo meu juiz Já conversa termina Na minha cama ou na sua Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu vou seguir as regras do jogo O seu online nunca vai ver meu escrevendo Uh, 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 uro Se me manda um tarifo Eu respondo Tô sim O que você tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso Já era todo meu juiz E a conversa termina Dá minha cama ou na sua É Mico Tadeu, Alô Júnior Galera da Pixmed Mandar um abraço especial pra minha galera do Pernambuco Alô Carlos, Miranda, Barraca, Carnaval Alô Mian Cadê você, Magarro? Vai, vai Ei, Fleta É a terapia, ei Alô, filho, alô, Bonício Esse é do tempo do Ninguém Me Arca E se você tá de depressa e sentindo uma lapada Amigo, é assim, lapada, 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 lapada Se você tá de depressa e sentindo uma lapada Amigo, é assim, lapada, 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 lapada Alô, Vitor Alacalo, mulherada O Só tem um cara de santa, mas de pouco não tenho nada Aonde eu chego, eu sou o que trabalha Alô, mulherada O É Só que um cara de santa, mas de pouco não tenho nada Quando eu chego, faço tudo de jeito Ou se você tá de depressa e sentindo uma mamada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Você tá de depressa e sentindo uma mamada Comigo é assim, lapada, lapada, lapada Se olhar comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Segura o Luiz Bala Amigo Danilo, 33, tá na área Marcona de piacó, alocego, Wesley, olha isso Toca, toca, toca que eu quero a mim Quero teclas, pedro CDs, fugir do capaco Requeira em gravações, João Edson, CD Requeira em festa Olha a terapia, vai, vai Quero peitoso Olha a minha, tá indo a minha, o que você vai querer Eu tô tapando tudo e pronto pra se me prender Eu disse, tá querendo o que? Na minha, tá querendo o que? Me diz, olha a minha, o que você vai querer Eu tô tapando tudo e pronto pra se me prender Eu disse, tá querendo o que? Tá querendo o que? Olha a conta, tá falando tudo, tô solteiro, tô doido Avisa pra galera que hoje tem na cadeira No quarto espelhado do jeito que a gente quer Pra todo mundo beber, tem rodízio de mulher Não pode ter ciúme aqui O lance é o lance, não confunda aqui na briga Vai ter pra todo mundo aqui, ninguém se desespera Se não der o que eu quero, eu vou passar na cara dela Me diz aí da minha, o que você vai querer Eu tô tapando tudo e pronto pra se me prender Tá querendo o que? Na minha, tá querendo o que? Olha a minha, diz aí da minha, o que você vai querer Eu tô tapando tudo e pronto pra se me prender Tá querendo o que? Na minha, tá querendo o que? MC Cego, MC Metal do Recife Galera dos Ninjas Marcão Tavã Alô, Babilhão Galeguinas e Comida Para Jornal da Liga Olha esse solinho aqui, meu filho Vai Amigo de Chama do Recife Alô, Sanchinho Segura Cadê o do Juro? Eu disse esse som é importante Vai fazer você virar Vai tocar na sua mente Tudo aqui do celular Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não Você vai mexer pra mim Diga assim, ó Eu vou beijar a sábua Cagada na osaço Ou vai rolar cachaça O escabizo Eu beijar gelada Derrama a canção Vou ligar o paredão E aumento Eu vou beijar a sábua Cagada na osaço Ou vai rolar cachaça O escabizo Vou de cerveja gelada Derrama na garçom Liga o paredão E aumenta o som Liga, 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 liga Vão dirigir, ô Me empresta um carro Pra beber Pra amar Já sabe Tem que ser com a refreda Meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Que amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo E agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pega Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor te faz Fiquei tão bobo, fiquei assim Oh, nada será capaz De apagar esse amor em mim Pra beber, pra amar Toca que eu quero ouvir Um dia eu vim para poder falar Para poder contar o que passou Falar das coisas que ficou guardada E que deixei de lado aquele amor Meu coração Pois a te entreguei Pois quando te beijei Me apaixonei Só hoje que o tempo já passou Que eu pude perceber E eu errei Igual a você Eu sei que não tem E dela até te dou Não passei E até hoje eu lembro de ti E ainda sonho num dia que você vem E a galera do Music News Amigo Juca 11 Tamo junto Todo mundo pra terapia Toca que eu quero ouvir Uuuu Entro na mente Percebi que teu jogo é um pouco diferente Por dentro é demônio Mas tem cara de inocente Não vejo mais nada Quando tu tá na minha frente Ah, ah, ah Fogo na Marihuana Desse pique que ela desce Hoje a noite te chama Vou te dar o que tu merece Se faz de santa Tá escrito na sua testa Que dia a noite se apaixona Tu sabe que eu não desço Mas sem querer ser chato Se teu cabelo não bate na bunda Deixa que eu bato Não sou teu marido Nem teu namorado Não vou te dar flores Só vou te pegar a bola Se o dia eu te magoar Não fica com raiva de mim Se eu mostrar meu pior lado Não me olha assim Independente do que aconteça Eu tô aqui Se quiser sentar Você já sabe onde vir Então tu trava na pica Toma, toma, toma Tô morena pica de me enlouquecer Seja bem-vinda Pode fazer o que quiser fazer A linha da finesse Furacão de salto alto Me diz como te esquece Da cama bala mais alto Faço o que você pede Por isso eu pago mais caro E foda-se a internet Elas não sabem o que falam A linha da finesse Pelada puxa um cigarro Sei que tu me conhece Meu mundo é meio bagunçado Faço o que você pede Sabendo que o preço é alto Mas se tu complicar Vai ter que ficar de lado Ah, ah, ah Tem que enfrentar É na terapia que elas gostam Então toca Toca que o cara é vindo A linha da finesse Furacão de salto alto Me diz como te esquece Da cama bala mais alto Faço o que você pede Por isso eu pago mais caro E foda-se a internet Elas não sabem o que falam A linha da finesse Pelada puxa um cigarro Sei que tu me conhece Meu mundo é meio bagunçado Faço o que você pede Sabendo que o preço é alto Mas se tu complicar Vai ter que ficar de lado Nas águas sagradas da pia Essa é a terapia Se o gleno já era bom Imagina cantando, hein? Derruba E freta Alô, minha amiga Perfeitosa Só fé Só fé Segura, meu campeão Da terapia Barri meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Deu beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro Pra comprar o mé O leite das crianças E o mod da mulher O resto é só pé Só pé Só pé O resto é só pé Só pé Só pé Só preciso de um dinheiro Pra comprar o mé O leite das crianças E o mod da mulher O resto é só pé Só pé Só pé O resto é só pé Só pé Só pé Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Deu beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro Pra comprar o mé O leite das crianças E o mod da mulher O resto é só pé Só pé Só pé Só pé O resto é só pé Só pé Só pé Só preciso de um dinheiro Pra comprar o mé O leite das crianças E o mod da mulher O resto é só pé Só pé Só pé O resto é só pé Só pé Só pé Amigo Iago Cavalcante Tamo junto, meu patrão Quatro da manhã e eu chapado de uísque Cabeça girando Eu nem sei onde é que eu tô Notificação da minha Eu já tenho umas vinte Lá vem ela de novo Com esse chororô Tá louca Achou que eu ia te esperar a vida toda Tu foi milagre Tu foi milagre Por quê? Não vai me ver voltar Mais uma coisa Eu sei que você vai ver Eu nas madrugada No meio da zoada, com as bocas erradas Botando pra fuder, e do lugar em casa Com a tela molhada, assiste meus históricos É pedir pra sofrer, me solto no jolê Agora ninguém mais vai me prender Me solto no jolê Quatro da manhã e eu chapado de uís Cabeça girando, eu nem sei onde é que eu tô Modificação da minha, eu já tenho as vinte Lá vem ela de novo com esse chororô Tá louca, acho que eu ia te esperar a vida toda Tu foi milagre, por quê? Não vai me ver voltar mais uma coisa Eu sei que você vai ver Eu na madrugada, com medo da zoada Com as bocas erradas, botando pra fuder E do lugar em casa, com a tela molhada Assiste meus históricos, é pedir pra sofrer Eu na madrugada, no meio da zoada Com as bocas erradas, botando pra fuder E do lugar em casa, com a tela molhada Assiste meus históricos, é pedir pra sofrer Me solto no jolê Agora ninguém mais vai me prender Me solto no jolê Ei, refleta Mas quem pensou que ela tava Depressiva em casar Só porque o namorado terminou com ela A patizinha da beira-mar A bebe vem me procurar Pra folgar a mágoa Esquivar e de favela De foguetão na pavelinha Eu perdi ela A patrícia tampando a placa Eu corto o giratel Os homens se irritar Vivo em decepção Na manhã sem se apegar Sem virar fã Derruba Oração de jogo Ela é independente Sempre no toque da nave Bacilou mesmo Mas de quem perdeu Sempre chamando atenção De onde passa Selfie não é fone Com a unha de fibra Calma, foca na máquina de fita Detalhando a calcinha da fete Joga pra nós Ela quer putaria Com o coque de romance E não sabe, não estraga É segredo nosso danse Vi ela passando no bairro E assim de relance Chamei pro pião na favela Conheço seu mirante Só penso um instante Depois me responde Qual que é a chance Eu te levo pra minha casa Mais tarde na grande Se tu aceitar faço hoje Tua melhor noite De cima da laje Vai só olhar pro céu Fuma, fuma, tudo dá pra ver Eu dá outra Pra tua, pra tua, boa Eu deixo minha marca Ela sentando assim da aula Com força e pede que eu não paro Pede que eu não paro Eu não vou parar não Deixa que o preto te pega com pressa Eu vou te pegar Dois danços do jeito que pediu pra mim Se eu sou balizando Parar na posição Forrando teu corpo Se o povo e eu não fica aqui comigo Nessa noite pra nós é um peão Eu vou te mostrar que seu ex Nunca fez do jeito que eu fiz Vou te pegar bolado Do jeito que eu sou safado louco Aí eu vou se entender Eu vou te mostrar que seu ex Nunca fez do jeito que eu fiz Vou te pegar bolado Do jeito que eu sou safado louco Cadê o Martim? Quando ela passa Ela não tira onda Atirate Tsunami Que parte interessante Ela rebola a bunda Bé e pede romance Ela não faz amor Faz uma transa Alucinante Que coisa gostosa Você sentando de costa Apostou, viralizou Ficou famosa Ela quer putaria Com um toque de romance Quem não sabe não estragar É segredo nosso lance Vi ela passando Num baile assim de relance Chamei pro pião Na favela Conheceu-me antes Só penso um instante Depois me responde Qual que era a chance Eu te levo pra minha casa Mais tarde na grande Se tu aceita Faço hoje Tua melhor noite De cima da large Mais olha pro céu É o toque de romance Me refreita Cadê? 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 Me refreita É da terapia que elas gostam Toca, toca, toca que eu quero ouvir Quando a noite cai Porque ela vem de longe pra senta pro pai No banco de trás Dentro da meca te dou um trato E vai então Bota a calcinha de lado e vem Joga no chão seu vestido da pente Mostra o seu lado mais look mais quente Do que ela vem de longe pra senta pro pai Do que ela vem de longe pra senta pro pai No banco de trás Dentro da meca te dou um trato E vai então Bota a calcinha de lado e vem Bota a calcinha de lado e vem Joga no chão seu vestido da pente Mostra o seu lado mais look mais quente Curte o momento que eu trouxe pra gente Fala que você pensa em mim como está a sósse Mas fala na minha cara que sente visão na minha voz É louca, maluca, tirou minha blusa Falou que isso te dá mais tesão Me ouvindo um baile, vendo a madruga Entendeu o assunto, me deu condição Fala pra mim que não queria sofrer Fala pra mim Na noite uma transa Me diz que é que foi Na verdade antes da limaça Mas divido que ela fica saindo Eu não fico só que ela sentada Por isso eu vou lá no pra lá Quando a noite cai Porque ela vem de longe pra senta pro pai No banco de trás Dentro da meca te dou um trato e vai Então bota a calcinha de lado e vem Joga no chão seu vestido da pente Mostra o seu lado mais look mais quente Curte o momento que eu trouxe pra gente Fala. Não, mas eu não fico só que, gente Em schmeça em uma note No banco de trás Dentro da meca te dou um trato e vai Então bota a calcinha de lado e vem Joga no chão seu vestido da pente Mostra o seu lado mais look mais quente Curte o momento que eu trouxe pra gente Fala. Que você pensa em mim quando está a soz Fala. Na minha cara que sente visual na minha voz É louca, maluca, tirou minha blusa Falou que isso te dá mais tesão Porque eu não carrying, vendo a madruga Ele viu o assunto, me deu condição Ah, Iago Cavalcante é o nome dele Vá noite em uma trança, me disfetando Na minha pele antes que ela embaçada Mas de tudo que ela é passada Eu não me desespero, eu não me desespero Eu não me desespero, eu não me desespero Eu não me desespero, eu não me desespero Queixinha da terapia, home play, menino alumínio Ninguém, que que é, putaria amorosa, ninguém sabe Falou, Daniel e Ládez Eu queria fazer um brinde com vocês A cada pessoa que me magoou, que me fez sofrer Se não fossem vocês, eu não estaria feliz Obrigado a todo mundo que me fez sofrer Se hoje eu tô sorrindo, a culpa é de vocês Eu já era seu e não sabia Nosso amor parece ser de outras vidas Te quero tanto, tanto Você valeu cada noite chorando Você valeu cada amor errado Você é o anjo que eu tava esperando Pra ficar sempre, sempre do meu lado Você valeu cada noite chorando Você valeu cada amor errado Você é o anjo que eu tava esperando Você é o anjo que eu tava esperando Pra ficar sempre, sempre do meu lado Você é o anjo que eu tava esperando Pra ficar sempre, sempre do meu lado Você é o anjo que eu tava esperando